O que foi? Quando você não quiser mais, você tem que parar do lado. Você foi parar. Eu já pedi pra salvar, você foi pra salvar. Mas você faz a mesma coisa no túnel. Pode chamar bastante, que isso aí não já está nada. Você achava imagens bem da pula. É que você não quer eliminar. É, eu quero que arrumem. Eu quero que você tivesse por isso. Eu me acalto a pula. Coisa porra. O que é que é? O que é que é? Ah, eu não dirigi. Pode deixar o público. Não, não. Nunca, nunca dirijo um clube. Ah, eu não, Silvio. Eu não sou o carro. Só mostrar ele. Não quero... Vou deixar o público. 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 Vai sair. Vou deixar o público. aqui nós fizemos errado desliga, vem para salvar para mim poder pagar é aqui né é aqui o sucesso né quanto que é? não sei tem uma moeda eles não tem só que ele demora né eu acho que assim o cara pagou para vim não põe o preço só para vim para voltar para fazer isso né mas você faz outra fila quando está atrás que dia eu fui direto lá para trás né não tinha negócio para passar para voltar aonde está cheio de carro não ia dar para ver por que você não põe uma música bonita aí uma música de velho e aí 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 E a direita, três, nove, dois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.